oi oi amigos como é que cês tão gente mais um dia que eu vi que cês tão gostando demais desses vídeos no circo e eu como nem sou emocionada né já vim toda caráter aqui pra mais um vídeo super legal de circo com vocês e você tava um pouco atrasado né Thiago é primeiro cê me chamou pra gravar aqui veio com essa roupa e eu vim com uma roupa normal e você não me falou nada por que você tá vestida assim Aninha? o que acontece Thiago eu fui atingida pela magia do circo entendeu? como assim? eu gosto da vibe daqui tem uma vibe legal sabe? ah você vai embora com o circo agora Aninha? que bem que é uma boa ideia mas não Thiago o que acontece eu estou aqui com essa roupa porque é o seguinte agora que eu estou mais próxima do circo fiquei brother da dona do circo eu queria saber um pouco mais sobre a vida no circo a vida de artista no circo eu falei com a Silvânia né que é a dona do circo mundial e ela super topou me dar umas aulas entendeu de como ser artista do circo eu sei que não tem como aprender tudo de uma vez afinal são anos é uma vida de dedicação mas eu vou fazer um intensivão hoje entendeu? aí eu tirei do meu armário esse look que meio mágica vampira né era pra ser uma mágica mesmo ah sim então vamos lá? ah eu vou aprender Thiago você acha que eu vou me dar bem hoje ou você acha que eu não vou ser um artista muito bacana? eu acho que vai dar super bem sim você acha? eu acho por quê? você acha que eu não vou um artista no circo? você não tô confiando em você mesmo Aninha? cara é porque me falta às vezes um pouco de coordenação motora sabe? Thiago eu estou animada para o meu primeiro dia de aula no circo então vamos lá já estou prontíssima aqui em cima do palco para o meu primeiro dia de aula como artista de circo estou aqui com a Silvânia que ela é a dona aqui do circo mundial abriu as portas para mim e com a Isa que vai ajudar a gente aqui ó pelo que eu entendi eu vou começar minha aula hoje aprendendo um pouco sobre magia né? verdade o que que nós vamos aprontar? como primeira aula assim de magia? primeira aula vai ser o seguinte vou te colocar dentro dessa caixa o resto você só vai saber na aula ah então Thiago eu vou entrar dentro dessa caixa aqui Aninha Aninha tá eu confio na Silvânia tá eu também tá então eu entro na caixa ó tem uma caixa vazia falaram para eu entrar eu vou entrar eu acho que alguma magia vai acontecer né? vou ver se eu aprendo alguma coisa sobre magia tá? só apertar eu vou deixar tchau Aninha boa sorte Aninha vamos lá Aninha gente Aninha gente mas cadê Aninha? meu Deus meu Deus meu Deus Aninha tá aí que espadinha não mais uma não mais uma não meu Deus cadê Aninha? não rodar pra quê? meu Deus Aninha tá me ouvindo? meu Deus cadê Aninha? gente eu não posso ficar sem trabalho não eu devolvendo ela? quero! meu Deus ela tem que tá aí dentro Silvânia cadê Aninha? quê? onde que tava esse monte de gente? Aninha? meu Deus eu acho que eu fui aprovada na primeira eleição Aninha eu fiquei preocupado eu tô me preocupado não eu tô me preocupado eu tô me preocupado eu tô me preocupado então agora eu tô no nosso segundo teste o segundo teste gente eu tô aqui com a Raabe e ela vai me ensinar a fazer acrobacinha na lira que é basicamente esse bambolê que fica pendurado ele pode subir a muitos metros de altura né? num rabo de aço então assim um movimento que você me ensinaria a fazer é que você acha que é tranquilo me mostra algum assim só pra eu ter uma noção de como que mexe assim na lira que é pera esse daí é um movimento tranquilo? e gente então eu vou ficando por aqui obrigada por assistir o vídeo de hoje eu e a Raabe a gente teve um problema aqui de comunicação acho que ela não entendeu as minhas habilidades eu acho que a gente pode fazer uma coisa mais simples e tipo ficar de pendurada assim ó Aninha só isso tô indo bem rápido tá mas isso é uma coisa simples tem que ser tipo nível muito simples muito simples uau acho que a Raabe não tá entendendo muito bem o nível de muito simples eu não sei fazer isso Raabe como é que você faz? pera tem que subir o pós botar as pernas bem aqui ó essa parte aqui então o primeiro passo é subir com a mão pronto e o segundo aí você tem que subir o corpo o corpo Aninha Thiago não vai claro que vai não vai é muito difícil é muito fácil Aninha Aninha é muito fácil é não vai e eu não tô de brincadeira cara e eu malho é Raabe como na Lira eu não dei muito certo acho que eu fui reprovada nesse teste vamos pro terceiro? a gente veio pro nosso terceiro teste o de magia foi aprovada o do da Lira completamente reprovada e agora eu tô aqui com a Isa ela vai me ensinar a faixa vamos qual que vai ser o movimento que você vai me ensinar? um giro de dois braços um giro de dois braços cuidado aí cuidado aí ai Thiago faixa que que é isso Isa? eu não vou conseguir fazer isso não? então você tá doido Aninha do céu não e pra elas é fácil né só que pra mim é muito difícil eu achei lindo não é lindo demais que isso? ai Isa que lindo então calma então pega eu vou tentar fazer um pouquinho de você jogar a pé coloca aqui a mão isso ela vai correr ela vai correr aqui vou jogar mais mais aqui na lenda vai assim e gira isso você só joga a pé você só joga a mão tá vou jogar a pé ai Thiago vem aí hein ó eu coloco a mão aqui o braço o braço o outro o outro e segura aqui tem que fechar a mão aí fecha a mão aqui segura vem aqui na ponta vai Aninha eu confio em você eu vou andar não vou andar vou andar vou andar em círculo Aninha ah tá isso aí eu venho pra gravar você joga a mão abre a pé tá pode ir não eu arrasou você ficou linda arrasou nota 3 nossa eu fui muito bem eu senti realmente que eu tava voando o Dalila eu não fui tão bem mas eu já fui bem né tem um que é mais fácil qual que é mais fácil é de um braço só porque esse foi complexo e eu consegui né conseguiu conseguiu Aninha esse eu acho que vai ser um pouco mais difícil Thiago com uma mão só Aninha você vai conseguir com certeza não primeiro eu conseguia ser sem chance Aninha você vai conseguir sim agora isso eu acho que você vai arrasar Aninha tá você segura aqui ó segura forte hein correndo hein Aninha eu passei porque eu arrasei no antes desse e aí a gente vai pro próximo teste né Isa esse aqui eu fui bem Thiago eu fui bem esse aqui eu fui bem gente o próximo teste eu considero que eu tô indo até bem é o dos bamboleses eu tô esperançoso porque eu brincava de bambolê quando eu era criança Carol então me mostra qual o movimento que você vai tentar me ensinar a fazer hoje eu vou te ensinar o mais fácil que é subir o bambolê ó vai ensinar a subir o bambolê tá eu empurro com esse pé e aí eu vim pro subir ele tá 3, 2, subi calma que vai a gente parece fácil quando a Carol faz mas não é fácil com força Aninha gente não dá eu acho que nem se você não botar pra fazer isso aqui eu consigo ah consegue ó parabéns já que eu não consegui fazer o bambolê subir a Carol me garantiu que é muito fácil também rodar todos os bambolês juntos quero ver primeiro se é possível né vai lá Carol meu Deus Aninha eu quero que você faça aquilo que ela fez ela fez uma parada bonita isso eu quero é isso e aí e aí ah foi é melhor que a Lira né isso melhor que a Lira e aí Silvânia como é que eu fui já já posso pegar meu diploma assim de artista de circo ou não então Aninha você até foi bem né um dia de ensaio de treinamento aqui na escola do circo mundial você foi bem relativamente mas a sua prova final é no globo da morte é então pelo que eu entendi esse aqui é o globo da morte né exatamente e a moto fica aqui dentro né Thiago e pelo que eu entendi o meu teste é conseguir dar um 360 com a moto aqui dentro né Silvânia isso aí com essa moto aqui essa moto oi gente então eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo tá não se esqueçam de deixar o like se inscreverem no canal inclusive vou deixar aqui Silvânia o link para comprar os ingressos para vocês poderem visitar o circo mundial tá estão com a temporada aberta aqui em Belo Horizonte Minas Gerais na avenida Santa Terezinha número 4600 tá então gente vou deixar o instagram deles aqui também conferem na bio venham conhecer e eu vou correndo para casa Silvânia eu acho que minha visita no circo hoje já deu sabe porque isso daqui não vai rolar não um beijo gente até a próxima